Olá, eu sou a professora Liliane Tereza e a gente está agora na aula Linguagens Artísticas do México. A nossa sigla é LAN. Capítulo 1, Dança. Hoje a gente vai falar de dança. Bem, hoje a gente vai falar de dança e o tema sendo dança, a gente vai falar sobre o que é essa arte que movimenta o corpo. Que através de uma cadência, de um ritmo, a gente cria uma harmonia própria. Essa harmonia própria pode ser coreografada, pode existir um passo que a gente repete, pode se dançar com ou dançar sem o som. A dança típica costuma ter um traje e esse traje pode ser uma fantasia, pode ser indumentária, pode ter indumentária objetos extras, como chocalho, como leque, como uma corda. A gente também tem máscaras como acessórios nessas indumentárias. Quando uma dança tem um passo e ela se repete, a gente chama de coreografia. Vamos ver algumas classificações que existem e a origem dessa dança. Origem da dança As origens da dança vêm desde a época pré-história. A gente não tem uma gravação de alguém cantando ou dançando, mas a gente tem relatos das pinturas rupestres. A gente vê aí algumas imagens de pessoas dançando na pintura rupestre, a pintura sob a pedra da caverna, onde movimentam o braço, os pés e, segundo cientistas, o primeiro movimento desse homem foi batendo o pé no chão e depois movimentando o corpo, agitando o corpo em uma cadência, criando as palmas, que a gente chama de palma bater a palma uma mão na outra. Esses movimentos são estudados através do movimento da própria criança, de um bebezinho. Se você observar um bebê, como é esse movimento, quando escuta algum som, uma música repetitiva, uma batida repetitiva, ele sacode o corpo, ele bate um pé, daqui a pouco está batendo os dois, roda em torno dele próprio e, inclusive, bate as mãos. As danças primitivas, as danças que a gente chama de ritualísticas, ou as danças que eram retratadas através dessas pinturas rupestres, eram danças chamadas religiosas, ou danças que a gente chama de rituais. Essas danças tinham como agradecimento ao sol, à lua, à guerra, eram danças como orações. Hoje em dia, a gente vê que muitas religiões também utilizam a dança e o canto como método de se elevar a um Deus. A gente está vendo aí três formas de dança, três modos de dança. Uma dança solo, com apenas uma pessoa, uma dança em grupo, com mais de três pessoas, e uma dança em pares, com apenas duas pessoas. Lembrando que a dança em pares pode ser feita com casal, ou uma dupla masculina, ou uma dupla feminina. Outro tipo de classificação é a classificação de forma em relação à origem dessa dança. Existem algumas danças que são muito antigas, a gente não sabe quem foi que inventou, e muitas pessoas praticam, que a gente chama de dança folclórica, como é o caso do Bumba Meu Boi, o Carimbó, a Capoeira, o Harabi, ali do México. A gente tem as danças étnicas, são danças que são tradicionais de uma determinada região, e são muito antigas. Por exemplo, as danças que a gente pode chamar de dança do ventre, ou do povo maori, que é o haka, a gente também tem as danças ciganas, que são típicas desse grupo étnico, e a gente também tem a dança que a gente chama do kuarupi, é a dança indígena brasileira. Então, quando uma dança é específica de uma região, de uma etnia, que a gente antigamente chamava de raça, só existe a raça humana, pode ser negra, pode ser da África, pode ser aqui da América Antiga, que seria indígena, a gente chama de dança étnica. A gente também tem as danças históricas. As danças históricas é quando a própria dança retrata um período histórico, um acontecimento histórico, como o caso da dança da La Conquista. A dança da La Conquista espanhola, ela conta a história dos povos indígenas em batalha contra os espanhóis que estavam chegando para conquistar as terras deles. A gente tem o Reisado aqui no Brasil, a gente tem a dança azteca, que é uma dança também que fala sobre a questão da história do povo azteca. Outro tipo de dança muito comum é a dança cerimonial, que é uma dança religiosa, que é uma dança que pode ser indígena, de ritual indígena, de ritual cristão, ou de uma ritualística afro, ou até a sufe, que é aqueles homens de estilo de branco, que parece que usam uma saia, uma calça comprida, e eles rodam em torno de si mesmos. Vamos a mais uma modalidade de classificação. São cinco as finalidades de uma dança. Existem mais, mas a gente vai falar especificamente dessas cinco, que são as mais comuns. A dança pode ser cênica, performática, quando ela se trata de um espetáculo, é um show. Então o balé é uma dança cênica. A dança do ventre, que a pessoa veste uma roupa típica, para se apresentar para um público, é uma dança cênica. A gente tem também danças folclóricas, que algumas são danças cênicas também. Algumas danças, elas são dramatizadas. Quando a dança se mistura com o teatro, a gente chama de folguedo. Dança social. Dança social é a dança, a gente dança nas festas, nos boates, ou num baile funk. Então a gente chama, ou na salsa, num festival de salsa, a gente chama o samba, uma quadra de escola de samba, é uma dança onde a sociedade dança. Então o rock and roll, a dança de salão, o axé, a salsa, o funk, o passinho, são danças sociais. A gente já falou de algumas danças religiosas, que a gente chama também de dança profética, ou dança ritual. Outras danças também bastante comum é a dança coreografada. É a dança onde a pessoa tem um passo e ela treinou com uma outra pessoa para se apresentar. Por exemplo, a valsa numa festa de debutantes, num casamento, numa festa de 15 anos. Existem algumas danças que não se encaixam a nenhum desses padrões, que são danças exóticas, diferentes, como a dança do strip dance, do pol dance, o can-can. São danças específicas para um outro tipo de apresentação. Vamos para o nosso próximo. A gente vai tratar aqui só um pouco, a gente não vai se aprofundar. Aqui vai ter uma aula específica falando de trajes, de roupas, roupas típicas de dança, sobretudo pré-hispânica. Então, a gente está falando de alguns trajes típicos que eram da época bem antiga dos povos indígenas do México. Esse aí foi baseado num livro escrito, Então, a pessoa tratou, desenhou. Como é que eles se vestiam? Eles usavam plumas na cabeça, a pena, usavam alguns adereços na mão, como algumas lanças. Eles também usavam sandálias. Só que as sandálias, os modelos da sandália deles eram feitas de tecido, de couro, tinha tudo, muita cor e muita forma geométrica na roupa. A gente percebe que logo ao lado ali tem um tecido que parece mais roupa, que a gente chama de ocidental, uma roupa europeia. porque ela está entre o período de transição da chegada dos europeus e algumas roupas que já existiam também aqui na América, feita à base de algodão. O tingimento, a gente já falou na aula de pigmento, que existia uma forma de fazer tingimento de tinta natural, de pigmento natural. O traje colonial mexicano, que a gente chama de mexicano, é a partir do momento que existiu a colonização e a independência do México. A gente percebe já algumas roupas que trazem características da Espanha, como o caso dos vestidos das mulheres com essas estampas, essa roda imensa, os leques. E a gente vai na aula de traje aprender cada palavrinha dessa, especificamente, da roupa em espanhol. O chapéu do homem, que a gente chama de sombreiro, ele também é utilizado ou grande ou pequeno, dependendo do tipo da dança. E a gente vai ver que eles usam também lenço no pescoço, como se fosse uma espécie, ou uma hora formando uma capa, ou uma hora formando tipo uma gravata. As mulheres quase sempre estão sempre de vestido. A gente vai sempre perceber elas de vestido, podendo ou não, a gente está com uma nágua. Uma nágua seria como se fosse uma outra saia por baixo ou tipo uma calça comprida, que vai estar protegendo as pernas dela quando ela poder, quando ela começar a rodar. Sempre bastante rodada esses vestidos. Bem, pessoal, depois da gente ter visto a primeira parte da explicação da aula de dança, dos conceitos de dança, a gente vai ver abrir a apostila para a gente fazer a nossa primeira parte da aula, que é falando da apostila. aqui nós temos que são pessoais. Essa apostila foi desenvolvida, escrita pela professora Lívia Jesus, que também é de arte, linguagem de artista do México do sétimo ano. É a apostila de todos nossos sétimos anos. Vamos lá. Abrindo a apostila, a gente vai colocar o nosso nome, a turma e algumas perguntas. Quem quiser responder no caderno, por favor, coloca-se capítulo 1, exercício 1, 2, 3, fica mais organizado a sua resposta. A primeira parte da pergunta são perguntas pessoais sobre dança. Pergunta se você gosta de dançar, qual o estilo de ritmo favorito, quais locais você costuma dançar, em casa, em uma igreja, em uma festa, em um evento, em um baile funk, em uma aula de dança. aqui embaixo já vem uma segunda parte da atividade que você tem que dizer escreva o nome da dança que corresponde à imagem. Quer saber se é o frevo, se é o samba, se é uma dança clássica, se é o hip hop, se é um street dance, se é um laché, se é uma dança indígena. A gente quer saber o que você entende quando vê fotografia, qual o nome dessa dança. A gente está querendo saber o quanto você conhece de dança ou não conhece nada, está aprendendo uns pouquinhos. Nessa terceira parte, nessa parte verdinha, vem dizendo assim, é um giro pelo mundo. Fala um pouquinho sobre o que a gente já disse, de onde veio a origem da dança, que a dança é pré-histórica, que é batida com os pés no chão, que a gente vê que lá na África, na região do Egito, já tinha essa questão da dança como uma dança aos deuses, que na época, agora está chegando nas Olimpíadas, na Grécia, também existia dança de costumes, que são danças religiosas, nos Jogos Olímpicos. Aí você vai ler um pouquinho sobre isso. Desce mais um pouquinho, vai relembrar um pouco sobre os mariachis. Os mariachis são os músicos, e eles também podem trazer grupos folclóricos. A gente vai ver no vídeo 2 sobre dança, quem são os mariachis, quais são os tipos de dança do México. e ali está falando um pouquinho das vestimentas, desce mais um pouquinho. E aqui falo de algumas danças que tem hoje no México que também vieram de fora. Por exemplo, Danzón. Danzón, Danzón, é uma dança cubana, dos negros ali da região de Cuba, aqui da América, assim como a salsa. e ela é uma dança em par. A gente vai ver a diferença de dança de solo, dança par e dança em grupo. Então você vai ler um pouquinho aqui e vai conhecer um pouco sobre essas três características de dança. Sobo danzón, o tchá-tchá-tchá e a salsa. Dizendo mais um pouquinho, você pode ou não assistir o vídeo para você ouvir os ritmos. Como é que elas são? A gente tem as danças típicas também na terceira parte do 1.3, na terceira parte da própria coxila, para você relembrar como é que elas dançam os vialitos, os vialitos, que são os senhores, os velhinhos, os anciões, que eles usam máscara, que eles dançam batendo os pés, movimentam insincronizado com uma coreografia, que os sapatos deles são de madeira. A gente vai relembrar um pouquinho sobre essa dança, um pouco sobre os voladores, que são patrimônio histórico mundial, são patrimônio imaterial. No segundo vídeo, a gente vai ver os vídeos deles descendo desse pilar de madeira e que eles dão 13 voltas. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história deles, aí você vai ler um pouquinho sobre eles. Outra dança característica, já é uma dança característica de quando começa a colonização, quando começam a chegar os espanhóis no México, então é uma dança que já tem uma mistura de dança indígena com dança espanhola e criou-se a dança conquista, que é uma dança histórica. A gente vai ver que existe classificações de danças que podem ser só ritual ou ela pode ser histórica também. Então, essa dança conta a história dessa guerra que teve nesse período da conquista espanhola no território mexicano. Tem um vídeo que vocês vão assistir, lembrando que todos os vídeos não são ligados. E a gente finaliza com a dança Mons Concheros, que também é uma dança do mesmo período. Ela tem uma similaridade que ela tem a questão de ser secrentismo religioso, uma mistura juca religião católica. Ela tem no corpo dela os indígenas vão estar maquiados, eles vão usar plumagem, eles vão usar chocados no pés como a gente vai ver no próximo vídeo. E a gente vai dar uma lida e terminando de ler, a gente começa a responder o que a gente entendeu da coxina. Vamos lá. A primeira pergunta fala sobre o surgimento dos grupos. Lá no texto está falando quando é que surgiu, que tipo de grupo que tem, se o primeiro grupo de dança a gente fala que é religioso, ele é de patrimônio, de casamento, ele é de nascimento, mas a gente fala esse tipo de dança. A segunda pergunta fala qual é o nome das danças que tem como a característica da colonização do leite quando os espanhóis chegam. Como é que é o nome da sala de ensaio? A gente tem uma outra dança que é a próxima pergunta que usa pintura corporal que os indígenas usavam pintura na pele para fazer essa dança roupa indígena no mar. Qual o nome dessa dança? O texto está dizendo. E no final está falando sobre aqueles dançarinos do ar que lembram homens, pássaros, que ganharam o prêmio da Unesco com patrimônio imaterial dos voladores. E ele está fazendo uma pergunta característica dessa dança. na última parte eu sugiro que você assista o vídeo 2. Porque no vídeo 2 vai estar mostrando vários tipos de danças e a roupa completa, inclusive figurinos. E aí está pedindo que você escolha uma roupa, um item de cabeça ou de outra parte do corpo ou a roupa inteira indígena, que seja indígena mexicana, que seja de uma dança tipica mexicana. Ah, professora, posso colocar o sombreiro, a roupa da sua pessoa? Pode usar os mariachis, pode usar os harabes, pode usar também os concheiros, pode usar os... mais quem? os ritos, pode usar também. Você pode usar esses personagens para colocar essa roupa. Pode ser uma característica de um objeto ou uma veste inteira. No segundo vídeo você vai ver as características. No primeiro vídeo aparece as características de roupa e no segundo aparece ele dançando com as roupas. E a gente encerra aqui, nesse período, a atividade 1. Até o próximo vídeo. E terminando isso, passe o próximo vídeo e semana que vem você se encontra com o Trala Fala sobre o Teatro. Tchau.